Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música, narração e tradução por Felipe Fuller. No episódio de hoje, não prepare enredos. Título original, Don't Prep Plot. Escrito originalmente por Justin Alexander em seu blog intitulado The Alexandrian. Em 23 de março de 2009. Se você está mestrando um role-playing game, você nunca deve preparar um enredo. Cada um tem seu próprio gosto, essas questões são subjetivas, o que funciona para uma pessoa não necessariamente funcionará para outra, blá blá blá. Mas sério, não prepare enredos. Primeiro, uma definição dos termos. Um enredo é a sequência de eventos em uma história. E o problema ao preparar um enredo para um RPG, é que você está tentando predeterminar eventos que ainda não aconteceram. Sua sessão de jogo não é uma história, é um acontecimento. É algo sobre o qual histórias podem ser contadas. Mas na gênese do momento, não é uma contação de história. É um fato que está se revelando. Não prepare enredos, prepare situações. Qual é a diferença? Um enredo é uma sequência de eventos. A acontece, depois B acontece, depois C acontece. Em formas mais complicadas, a sequência de eventos pode se ramificar como o livro de Choose Your Own Adventure. Mas, o princípio permanece o mesmo. Nota. Choose Your Own Adventure. Podendo ser literalmente traduzido como, escolha sua própria aventura. Justin se refere aqui a uma das séries mais aclamadas de ficção interativa. Gênero também conhecido no Brasil como o livro-jogo. Muito populares durante os anos 80, nessas obras, o leitor barra jogador realiza diversas escolhas ao longo da obra para mudar o rumo da história barra jogo. Uma situação, por outro lado, é apenas um conjunto de circunstâncias. Os eventos que ocorrem como resultado dessa situação dependerão das ações que os personagens dos jogadores tomarem. Por exemplo, um enredo pode parecer assim. Perseguindo os vilões que escaparam durante a sessão da semana passada, os personagens dos jogadores entrarão em um navio com destino à cidade portuária de Tarsis. Durante a viagem, eles avistarão um navio abandonado. Eles embarcarão no navio abandonado e descobrirão que um dos vilões se transformou em um monstro e matou toda a tripulação. Exceto por um único sobrevivente. Eles lutarão contra o monstro e resgatarão o sobrevivente. Enquanto eles estão lutando contra o monstro, o navio abandonado terá flutuado para o território aquático de Tarsis. Eles serão interceptados por uma frota de Tarsis. Uma vez que a história deles for contada, eles serão recebidos em Tarsis como heróis por seu ousado resgate do navio abandonado. Seguindo uma pista dada pelo sobrevivente do navio abandonado, eles subirão ao monte Tarsis e chegarão ao templo de Olimpos. Eles podem então vagar e questionar as pessoas pelo templo. Isso não dará nenhum resultado, mas quando chegarem ao santuário do templo, os vilões tentarão assassiná-los. A tentativa de assassinato dá errado e o ídolo mágico no centro do templo é destruído. Infelizmente, esse ídolo é a única coisa que segura o templo sobre as costas da montanha. Sem ele, o templo inteiro começa a escorregar pela montanha, enquanto a batalha continua a ocorrer entre os personagens dos jogadores e os vilões. Essa passagem é derivada de uma aventura publicada que realmente existe. Os nomes e o contexto foram alterados para proteger os inocentes. Pontos extras para quem conseguir identificar corretamente a fonte original. Uma situação, por outro lado, se parece com o seguinte. Os vilões escaparam em dois navios em direção a Tarsis. Um dos vilões se transforma durante a viagem em um terrível monstro e mata a população, deixando o navio flutuando abandonado pelas águas costeiras de Tarsis. Em tal e tal momento, o navio será avistado pela frota de Tarsis. Outros vilões chegarão ao templo de Olimpos, no topo do monte Tarsis, e assumirão identidades falsas. O segredo sujo Muitas pessoas se sentem intimidadas pela ideia de preparar sem um enredo. Parece ser muito trabalho. Se os jogadores podem fazer qualquer coisa, como você deve lidar com isso? O segredo sujo, porém, é que, na verdade, é muito mais difícil preparar enredos do que situações. Para entender o motivo, vamos analisar mais de perto nosso exemplo de uma aventura com o enredo. É uma sequência de eventos bem entrelaçados que, quando desmembrados, se parece com o seguinte. Número 1. Os PJs perseguem os vilões. E se eles não o fizerem? Número 2. Os PJs precisam segui-los de navio. E se decidirem seguir pela costa ou teletransportarem? Número 3. Os PJs precisam avistar a embarcação abandonada. E se eles falharem em seu teste de percepção? Número 4. Os PJs precisam entrar na embarcação abandonada. E se simplesmente navegarem para longe dela? Número 5. Os PJs precisam resgatar o sobrevivente. E se eles falharem? Ou optarem por fugir antes de perceber que o sobrevivente está lá? Número 6. Os PJs precisam questionar o sobrevivente. E se decidirem não pressionar um homem ferido? Número 7. Os PJs precisam ir ao santuário central do templo. E número 8. A tentativa de assassinato dos PJs precisa se desenrolar de uma maneira muito específica. O que você está vendo é uma cadeia de potenciais pontos de falha. Cada um desses pontos é criado forçosamente com um resultado específico e esperado. E se esse resultado não ocorrer, o mestre fica encarregado de direcionar os jogadores de volta aos trilhos que ele preparou. A metáfora do texto remonta a uma dicotomia muito difundida no meio do RPG. Em resumo, de um lado há o estilo Railroad, a ferrovia. Enquanto de outro está o estilo Sandbox, ou caixa de areia, traduzindo literalmente. A ferrovia se trata de um estilo de jogo ou narrativa linear, que segue uma trilha fixa como um trem sobre os trilhos. Já a caixa de areia, por sua vez, cria um jogo no qual se deixam os jogadores mais livres para explorar em seus arredores conforme desejarem. Como uma criança que brinca num parquinho de areia. Em oposição a isso, vamos ver o que precisamos para projetar essa mesma aventura como uma situação. Número 1 Os PJs precisam perseguir os vilões. Este é o gancho para o cenário como um todo. É um ponto potencial de falha compartilhado por todos os cenários. Se os PJs não estiverem interessados em ir à toca do Dragão Vermelho, não importa como você preparou a toca. Número 2 Você precisa criar a cidade de Tarsis. Onde fica? Como é? O que os PJs podem fazer lá? Etc. Número 3 Você precisa criar a embarcação abandonada. Número 4 Você precisa criar o Templo de Olimpos. Número 5 Você precisa criar estatísticas para a frota de Tarsis, os vilões e, possivelmente, o sobrevivente. Número 6 Deve haver uma maneira dos PJs saberem que os vilões estão se escondendo no Templo de Olimpos. No design baseado em enredo, este é um dos pontos de falha. Ou eles questionam o sobrevivente, ou não tem como saber para onde ir em seguida. No design baseado em situação, você usaria a regra das três pistas e daria conta de dois métodos adicionais pelos quais os PJs poderiam chegar a essa conclusão. Nota. O texto intitulado Regra das Três Pistas, também escrito por Justin Alexander, já foi traduzido em nosso blog e lido aqui nos Tomos Revelados. O link para o episódio da Regra das Três Pistas estará na descrição deste episódio. No design baseado em situação, você usaria a regra das três pistas e daria conta de dois métodos adicionais pelos quais os PJs poderiam chegar a essa conclusão. Isso pode ser tão simples quanto fazer um teste de obter informações em Tarsis e ou questionar o capitão ou tripulação do navio que os vilões se apossaram. Aqui está o segredo sujo. Olhe atentamente para essa lista. Com exceção do número 6, todas essas são coisas que você também precisava preparar para o seu design baseado em enredo. E até o número 6 já está um terço completo. Aqui vai uma analogia. O design baseado em situação é como entregar aos jogadores um mapa e dizer Desculpa para onde estão indo. O design baseado em enredo, por outro lado, é como entregar aos jogadores um mapa no qual uma rota específica foi desenhada com tinta invisível. E depois exigir que eles sigam esse caminho invisível. Design robusto. A vantagem da preparação baseada em situação é que ela é robusta. Surpreendentemente, no entanto, essa robustez não requer muito trabalho extra. Na verdade, como mostramos, normalmente ela dá muito menos trabalho. Aqui estão algumas coisas a serem consideradas ao fazer uma preparação baseada em situação. Regra das três pistas. Já dediquei um extenso ensaio à regra das três pistas. Basicamente, a regra das três pistas afirma o seguinte. Para qualquer conclusão que você deseja que os personagens dos jogadores alcancem, inclua pelo menos três pistas. A teoria é que, mesmo que os jogadores percam duas pistas, você tem chances muito boas de que eles encontrem a terceira e resolvam a situação. A regra das três pistas também pode ser aplicada ao design de aventuras em geral. Para qualquer problema em uma aventura, você deve sempre preparar pelo menos uma solução e permanecer aberto a quaisquer soluções potenciais que seus jogadores possam inventar. Mas, para qualquer ponto de obstrução problemático, quer dizer, um problema que deve ser superado para que a aventura continue, tente incluir três rotas possíveis para o sucesso. Isso pode parecer muito trabalho, mas esses caminhos distintos não precisam necessariamente ser complicados. Na verdade, não devem ser. Por exemplo, um problema pode ser... Mickey e Dee têm uma informação que os PJs precisam. As soluções podem ser tão simples quanto Número 1, nocauteá-la e pegá-la Número 2, negociar com ele para recebê-la Ou, número 3, entrar sorrateiramente no seu escritório e roubá-la A preparação que você faz para qualquer uma dessas soluções cuida de 99% da preparação para as outras duas. Deve ser observado que, apenas porque uma solução específica é algo simples, não significa que o cenário será, ou deva ser, simples. A complexidade do cenário emerge da maneira como uma determinada série de problemas é superada. E a boa notícia sobre a preparação baseada em situação é que você não precisa descobrir exatamente como esses problemas serão encadeados. Isso surge naturalmente a partir das ações tomadas pelos personagens dos jogadores. Oponentes visando objetivos Ao invés de tentar adivinhar o que seus personagens dos jogadores farão E depois tentar planejar reações específicas para cada possibilidade Simplesmente pergunte a si mesmo O que o vilão está tentando fazer? A maneira mais eficaz de preparar desse material dependerá dos detalhes do cenário que você está criando. Talvez não seja mais do que uma lista sequencial de objetivos Ou pode ser uma linha do tempo detalhada Note que alguns cenários não serão baseados em vilões tentando realizar algum ardil específico Eles podem estar apenas vivendo a vida como de costume Até que os PJs decidem aparecer e zoar tudo Em outras palavras, o objetivo não precisa ser nada mais do que manter a rotação dos guardas funcionando Eu disponibilizei um exemplo extenso de uso de linhas do tempo detalhadas retiradas da minha própria campanha Meus jogadores não devem clicar nesse link Não planeje contingências específicas Independentemente da abordagem que você escolher O ponto central é que geralmente você estará delineando o que aconteceria se os PJs não se envolvessem Se você tiver algumas ideias sobre planos contingentes, vá em frente e as anote Mas não gaste muito tempo com elas Eu digo gaste o seu tempo porque é exatamente isso que a maioria do planejamento de contingência é A estrutura básica do planejamento de contingência é Se os personagens interferirem no ponto X, então os vilões fazem X2 Se os personagens interferirem no ponto Y, então os vilões fazem Y2 Se os personagens interferirem no ponto Z, então os vilões fazem Z2 É claro que se os personagens não interferirem no ponto X Então todo o tempo que você gastou preparando a contingência X2 será completamente desperdiçado Ainda mais importante, se os personagens interferirem no ponto X, então os pontos Y e Z geralmente serão fundamentalmente alterados ou deixarão de existir E então todo o trabalho de preparação que foi gasto em Y2 e Z2 também será desperdiçado É nesse sentido que a preparação baseada em situações geralmente é criticada por exigir trabalho extra As pessoas acham que precisam tentar se preparar para todas as ações concebíveis que os personagens podem tomar Mas, na verdade, isso não é uma preparação baseada em situação Isso é uma preparação baseada em enredos turbinados com esteroides de Choose Your Own Adventure É o tipo de preparação que você precisaria fazer se estivesse programando um jogo de computador Mas você não está programando um jogo de computador Você está preparando um cenário para RPG Quando os personagens escolherem fazer X, Y ou Z, ou A, B ou C Você não precisa de uma reação pré-programada Você está sentado bem ali diante deles Você pode simplesmente reagir Para reagir, você precisa conhecer sua caixa de ferramentas Se os personagens começarem a investigar o Lord Bane, que recursos ele tem para impedi-los? Se eles sitiarem o complexo dos escravizadores Quais são as defesas do local? Ferramentas típicas incluem pessoal, equipamento, locais físicos e informações Por exemplo, se os personagens estiverem investigando um líder da máfia local Você pode saber que Número 1 Ele tem alguns pelotões de capangas Um assassino treinado em sua equipe E dois guardas Você também pode saber que ele possui uma ex-esposa E tem dois filhos Esses são todos os tipos de pessoal Número 2 Ele mora em uma mansão no lado leste Frequenta regularmente seu cassino ilegal de alto nível No porão secreto de um arranha-céu no centro E também tem um esconderijo montado em uma taverna decadente Estes são todos locais físicos Número 3 Ele possui formas de chantagear um dos personagens Isso é informação Número 4 Ele subornou um policial local Isso é um tipo diferente de pessoal E assim como uma caixa de ferramentas real Você deve ter alguma noção das utilidades das ferramentas Você sabe que um martelo se usa com pregos E uma chave de fenda se usa com parafusos Da mesma forma Você sabe que o grupo de capangas Pode ser usado para espancar os PJs Como formas de aviso Ou para proteger o esconderijo Você sabe que a ex-esposa Pode ser usada como fonte de informação Sobre o sistema de segurança da mansão E assim por diante Você pode pensar nisso Como um planejamento de contingência não específico Você não está se dando um martelo E depois planejando exatamente em quais pregos vai bater E com que força Você está se dando um martelo e dizendo Bem, se os jogadores me derem qualquer coisa Que se pareça minimamente com um prego Eu já sei o que usar para bater Por exemplo Você sabe que a ex-esposa está familiarizada Com os detalhes da operação de seu marido E com a segurança da mansão Isso é um martelo O que você não precisa descobrir É como os personagens obtêm essas informações dela Talvez eles perguntem a ela gentilmente Ou subornem ela Ou ofereçam proteção a ela Ou coloquem um grampo nela Ou grampem em seus telefones Ou sequestrem os seus filhos E ameacem a matá-los A menos que ela plante uma bomba na mansão de seu marido Estes são todos pregos Os jogadores os fornecerão a você Outro truque para projetar sua caixa de ferramentas É organizar os recursos pertinentes em conjuntos utilizáveis Usemos o pelotão de capangas, por exemplo Você poderia tentar acompanhar as ações de cada capanga individual Enquanto conduz a aventura Mas isso rapidamente se torna incrivelmente complicado Ao organizá-los em esquadrões Você se dá uma unidade gerenciável que pode acompanhar Por outro lado Não deixe essa organização te acorrentar Se você precisa de um capanga individual Apenas destaque um deles dos pelotões e use-o Você está desenhando uma floresta porque é mais fácil de mapear Mas se os personagens precisarem cortar lenha Não perca as árvores pela floresta Conclusão Apesar da minha brincadeira na abertura desse ensaio Não há nada inerentemente errado com o design baseado em enredos Muitos jogos excelentes foram conduzidos Tanto com cenários fortemente baseados em enredo Quanto o contrário E certamente se pode argumentar que Os jogadores não se importam se estão em uma ferrovia Contanto que o trem esteja indo para a Cidade Maravilhosa Mas devo admitir que Em minha experiência A Cidade Maravilhosa Geralmente é muito mais incrível Quando deixa os personagens escolherem o seu próprio caminho Isso acontece porque sou um mestre tão incrivelmente fantástico Que sempre consigo ter jogo de cintura E criar uma improvisação incrível Talvez Mas acredito Que tenha mais a ver Com o fato de que os jogadores são muito bons Em saber o que desejam E se eles elaborarem um plano detalhado Para se infiltrar no cassino do chefe da máfia Como crupees e jogadores Provavelmente se divertirão mais vendo esse plano se concretizar Do que se eu o esmagasse artificialmente Para que eles pudessem voltar a minha incrível ideia De sequestrar o filho da chefe da máfia Para usá-los como forma de chantagear sua esposa O que não significa Que os personagens devam sempre ter sucesso Superar a adversidade também é incrível Mas há uma diferença entre um plano Que não funciona porque não funcionou E um plano que não funciona Porque eu como mestre Quero que eles estejam fazendo algo diferente E deixando de lado Essa suposta vantagem Do design baseado em enredo Não tenho certeza do que isso deveria estar oferecendo de fato Por outro lado As vantagens do design baseado em cenário São enormes Número 1 Ele requer bem menos trabalho para se preparar Número 2 Ele empodera os jogadores e torna suas escolhas significativas Este último ponto é imprescindível Para mim, a razão de jogar um RPG É ver o que acontece quando os jogadores fazem escolhas significativas Em minha experiência O resultado é quase sempre diferente De qualquer coisa que eu poderia ter antecipado ou planejado Se eu quisesse contar uma história aos meus jogadores O design baseado em enredo se resume a isso, enfim Então, seria muito mais eficiente e eficaz Simplesmente escrever uma história Na minha opinião Se você está jogando um RPG Você deve jogar com os pontos fortes do meio A criatividade mágica Que só aparece quando as pessoas se reúnem Para exemplos do que estou falando Você também pode ler Sobre os sucessos inesperados da minha própria mesa As rêmeas mortas de Turing e Issek São particularmente incríveis Por outro lado Se você tem um grupo acostumado a ter o caminho correto Diante de si para poder segui-lo Jogá-los repentinamente no fundo de um cenário aberto Pode causar resultados desastrosos Assim como qualquer outra mudança súbita no estilo de jogo Outros, é claro, se adaptarão imediatamente Como peixes jogados na água Mas se estiver enfrentando problemas Acalme-se e converse com seus jogadores Explique de que forma o desentendimento está acontecendo Talvez, dê a eles uma cópia deste ensaio Para que possam ter uma compreensão melhor do que está acontecendo E do que não está acontecendo Por trás do escudo do mestre Eu suspeito que, uma vez que eles saibam Que as correntes foram retiradas Eles vão se deleitar com a sua liberdade recém-descoberta Salve, salve pessoal Aqui é o Felipe Vocês ouviram um episódio sobre preparação Mais uma vez com o Justin Alexander E hoje, novamente Estamos aqui na parte 2 da nossa discussão Com o Miguel Mink-Dent E aí, Miguel? E aí, galera? E aí, Felipe? É isso aí Um novo texto do Justin Bora trocar mais uma ideia Bem, Miguel, vocês já conheceram E se vocês não conhecem Sugiro que vocês voltem ao nosso episódio Da Regra das Três Pistas Lá a gente falou de muita coisa Que vai servir como trampolim Para o texto de hoje Vocês que ouviram o episódio notaram, né? Que tem aí uma coisa super importante Sobre a Regra das Três Pistas E, como a gente estava conversando, né, Miguel? Esse texto é quase um complemento Do episódio da Regra das Três Pistas É, bem isso Pegando esses dois textos Qualquer um consegue começar a mestrar De uma forma muito mais saudável, né? Quase como um super treinamento aí de mestre Porque são pontos de vista complementares ali Que dão uma base legal Para como preparar uma aventura, assim, do zero, né? Sim E mais uma vez, a gente vê Um estilo bem característico De jogar e de se mestrar Do Justin Alexander Novamente, agora bem mais evidente A coisa do Railroad Sendo um empecilho, muitas vezes Ele, inclusive, usa essa metáfora explicitamente Bem no final do texto, por exemplo Na conclusão, né? Fala sobre conduzir os jogadores A cidade maravilhosa Através de um trilho, né? O trilho sendo essa coisa do Railroad Uma etapa da narrativa pré-estabelecida, né? Então, a gente pode começar fazendo um resumo E acho que o grande resumo É uma máxima do Justin Alexander Que acho que é muito aplicável Novamente, a qualquer estilo de jogo Não só D&D, mas RPG no geral Que é Não prepare enredos Prepare situações Enredos Tem essa ideia De que é Uma narrativa linear Que tem um todo Costurado, né? Um evento Depois o outro Depois o outro Então, ele tá desconstruindo Essa ideia De que um jogo de RPG É uma sequência de eventos Que acontecem Um depois do outro Concatenados Coisas do tipo E aí Essa ideia De enredos Com uma sequência De eventos É um negócio Muito forte Que, obviamente Não tá só no RPG E que o RPG Pega emprestado Na verdade Em mídias Que vieram muito antes dela Um cara que falou Muito sobre isso Me dá a liberdade De falar De um negócio Um pouco distante E não tô exagerando Quando eu falo distante Porque, de fato Eu falo de um texto De tipo 400 a.C. Que é do Aristóteles Da poética Que influenciou Toda a tradição Sobre o pensamento De arte E RPG também Tudo que trata de enredo Trata um pouco Do que tratava nessa obra A poética de Aristóteles E na poética O Aristóteles fala Que o enredo São eventos Que formam um todo Com começo Meio e fim Então Algo que tá no começo Que leva ao meio Que leva ao fim Novamente Essa ideia De uma narrativa linear E aí Esse todo É um todo Feito de sentido O enredo É algo que não começa Nem termina ao acaso De forma aleatória Mas deriva Então Do que o Aristóteles Chama de verossimilhança E necessidade Eu acho que essas duas palavras São uma coisa legal Pra entender A noção de enredo E que vai ajudar A gente também A discutir As questões do texto O que seria verossimilhança Verossimilhança É essa palavra Que quer dizer Algo como Parece verdade Te convence De que algo realmente Poderia acontecer Na realidade E aí Quando a verossimilhança Falha A narrativa Ela perde A sua Credibilidade Tem um exemplo Muito bom Que a gente pode falar Que é por exemplo Game of Thrones Um episódio muito falado Tido por muitas pessoas Como o pior episódio Do Game of Thrones Quem viu vai lembrar Temporada 6 Episódio 7 Episódio que em inglês Se chama Beyond the Wall Episódio que o Jon Snow Tá no meio de um lago Cercado Cheio daqueles zumbis Em volta dele Tá numa situação horrível E ele manda uma mensagem De corpo Pra um personagem Que tá a quilômetros de distância O personagem lá Recebe a mensagem A quilômetros de distância Viaja a quilômetros de distância Acha o Jon Snow No meio do nada E todo mundo que vê o episódio Pensou Cara Nossa Não faz nenhum sentido Não tem critério nenhum De realidade Então o verossimilhança Fala um pouco disso Que é algo que é crível E não necessariamente Que é verdade Que realmente aconteceu Na realidade Fatos históricos Nem coisas do tipo Mas aquilo que te convence De que é crível E aí Juntos da verossimilhança Tem a ideia de necessidade Que é Os eventos que acontecem Numa narrativa Eles acontecem necessariamente Um por causa do outro Uma relação causal Aconteceu X antes Logo acontece Y E essa noção É muito importante Pra RPG Eu acho Que é a noção As coisas Numa narrativa Não acontecem do nada Quando você fala Algo aconteceu do nada É porque Essa ação Não teve necessidade De acontecer E aí Uma coisa ruim Que pode acontecer Na sua narrativa Do ponto de vista Da necessidade É aquela coisa Famosa do Deus ex-máquina E aí outro exemplo De cultura pop Que a gente pode pensar É o final Do Senhor dos Anéis Quando o Frodo e o Sam Chegam lá no final Da sua longa jornada Jogam um anel lá Nas chamas de Mordor E aí Chegam o que? As águias Aquelas águias E pegam eles E levam embora Do tipo Ah, tudo se resolveu Do nada, né? O Deus ex-máquina É aquilo que acontece Que não tem necessidade Que vem do nada Que resolve as coisas E que no RPG A gente gosta de falar Também que é o Que tem o plot armor Que é pra história Continuar seguindo A gente vai proteger Os personagens Ou vai deixar Certas coisas Não acontecerem Na narrativa Porque a gente precisa Dela aqui Nos trilhos dessa forma Por que eu tô falando Isso tudo, né? Porque eu acho Que o RPG Ele Constrói narrativa Só que Ele não constrói narrativa Do jeito que a gente Imagina que ele constrói Num filme Numa série Você produz um negócio Até no videogame, né? Você produz uma coisa E aí você pode fazer Um produto que é Estável Você pode falar Ah, acontece A Depois B Depois C Depois D Ou você abre ali Ramificações E você programa Como se fosse num videogame Mas no RPG Não é assim que acontece, né? E aí que tá a ideia Do Justin Alexander A narrativa do RPG Segundo o Justin Alexander É uma coisa que eu concordo Ela vem depois É um jogo O RPG é um jogo É uma experiência Que depois dessa experiência Surge uma narrativa Como a gente falou, né Miguel? É uma narrativa que surge A partir Do encontro do mestre E das ações dos jogadores As pessoas fazem Essas ações E dali surge Um enredo Então As noções de Verossimilância e necessidade Elas estão juntos Da narrativa do RPG, né? Porque quando A gente falou No outro episódio Que se os personagens Encontram Uma passagem secreta Do nada Que o mestre Não preparou E é que aquilo Soa estranho Isso tá falando De uma falta De verossimilância Tipo assim Isso não faz sentido Da mesma forma A necessidade Ela tem a ver Com o RPG também, né? Se você Fala que O vilão Fez tal coisa E os jogadores Sentem que Aquela ação Daquele personagem Não é condizente Com aquele personagem Que foi criado Até o momento Aquilo parece Que surgiu do nada Parece que é O mestre Decidindo arbitrariamente O que que é Então noções De enredo Elas estão presentes No RPG, né? Eu acho que isso Que é legal De você pensar Esse é o meu ponto, né? É aqui onde Eu queria chegar Que quando o Justin Alexander fala Não prepare enredos Prepare situação Não é que ele tá dizendo Enredos no RPG Não existem E você não deve Se preocupar com enredo Porque o RPG É só um jogo Não tem nada a ver Com enredo Não tem nada a ver Com narrativa Não é isso, né? É justamente Lembrando Que às vezes É a questão De inverter os polos É botar o jogo Primeiro E o enredo Depois Sim, cara E pô Achei muito maneiro Porque é bem O que eu tava Na minha cabeça Quando eu li esse texto Contexto geral Que o Justin Tenta trazer Nos dois Tópicos ali Tanto na regra De três pistas Quanto nesse Não prepare enredos É a ideia De trazer o jogador Pra dentro Da construção Narrativa Do RPG Sair um pouco Dessa visão De produtos Que dentro Trouxe, né? Game of Thrones Senhor dos Anéis Que é onde A gente vê Alguém construiu Pra outras pessoas Usufruírem Ponto O RPG Não se trata Disso Se trata De Pessoas Em conjunto Construindo algo Que não necessariamente Alguém vai usufruir Depois O grande rolê É todo mundo Construir junto A diversão Não tá em Alguém depois Consumir essa história É claro que Tem exceções É igual Critical junto Jog entertained É Ordem Onder Paranormal Que Eles estão Produzindo uma obra Que geralmente Vai ser um pouco Mais Railroad Justamente porque Uma pessoa Depois Precisa Consumir Aquela obra Ela não é feita Só Pros jogadores ter muita interação dos jogadores, coisas que surgem na hora, porque o RPG propõe isso se fosse só um roteirinho ali ia ser todo mundo atuando uma peça, e não é essa a ideia do RPG, então os dados mandam muito então por mais que tu tente fazer as coisas muito vai rolar um momento que o dado vai quebrar tua estratégia mas o grande ponto é, a gente que tá jogando uma mesa interna com os amigos e tudo mais tá todo mundo construindo junto eu acho que o grande ponto é que a gente quando começa a mestrar e aí até depois tirar dúvida contigo o que te levou a mestrar de curiosidade mesmo mas uma das coisas que me motivou a mestrar foi justamente isso de contar uma história eu pensei, pá, eu queria montar meu próprio cenário contar minha história e rolou aquele over prep aquela preparação absurda, escrevi um monte de coisa comecei a pirar um monte, fui estudar sobre world building e no fim, isso mais me travou tipo, eu ficava com uma ansiedade muito grande não sabia muito bem, pô, será que isso vai dar certo será que isso não vai e acabava me travando e nunca ia mestrar a partir do momento que eu entendi o contexto comecei a conviver com pessoas que nem o Felipe com galera que eu fui entendendo como é que era o contexto de RPG narrativista coisas que surgiram do nada esse universo mais sandbox até o Justin comenta ali no início do texto que pode parecer intimidador produzir sem enredo mas cara, pra mim foi libertador a partir do momento que eu pensei assim cara, eu não preciso então fazer uma história eu não preciso ter tipo um roteirinho literalmente as pessoas vão construir comigo cara, perfeito é quase como fazer um brainstorm quando tu tenta chegar a uma conclusão sozinho do que aquele personagem faz tipo, já tá indo pra um caminho que vai ter um ponto de obstrução ali que ele traz no texto das três pistas vai chegar a um ponto que talvez aquele personagem não faça aquela ação e a ideia é parar um pouco antes é parar na situação então, tava pensando na última preparação que eu fiz depois de ler esse texto que eu pensei assim beleza, vamos ver o que acontece eu acho que saindo com essa frase depois de uma preparação o mestre pode ir tranquilo sabe, porque ele preparou várias situações que ele tá curioso de saber o que vai acontecer sabe então, eu acho que todo o ensaio que ele traz nesse texto é muito sobre isso de propõe coisas tem uma boa caixa de ferramenta e vamos ver no que vai dar tipo, os jogadores vão propor coisas o mestre vai propor coisas e vai rolar essa interação você tocou num ponto interessante, Miguel queria retomar aqui porque um dos grandes problemas do mestre iniciante é o over prep você se preparar além do que você precisa o RPG pode ir pra qualquer lado pode acontecer qualquer coisa o que eu faço? eu preparo o mundo inteiro? eu preparo a língua que as pessoas falam? eu preparo o mapa da cidade? da casa da pessoa? o que eu faço, sabe? o que o texto fala, né? que se prepara, então, contingências específicas que às vezes nem vão acontecer no jogo daí agora já entrando em outra questão você levantou um bom ponto, Miguel quando você falou do Critical Role porque era uma coisa que eu tinha anotado aqui também na minha preparação do podcast porque podcast também tem preparação, não é só RPG é isso quando o Johnson Alexander fala que os jogadores não vão se importar em estar numa ferrovia contanto que o trem esteja indo pra Cidade Maravilhosa e tal e que ele até se contrapõe a essa ideia mas que ele dá, né, a entender que tipo ok, tem um prazer aí de jogar desse jeito eu acho que, de fato, tem e muitas histórias lineares podem ser construídas no RPG de forma muito boa e muito legal de você participar mesmo não só de você ver, mas de participar mas, como você bem disse o RPG, ele pode ser um pouco mais que um jogo ele pode ser um espetáculo eu acho que a gente vê muito isso nas lives nas streams no Critical Role principalmente, né, que propagou esse formato de atores mesmo jogando o jogo e vocês que jogam RPG há mais tempo vão lembrar, né que rolou até um caso na internet que era Matt Mercer Effect o efeito Matt Mercer que é o mestre do Critical Role que as pessoas iam na internet reclamar de que eles estavam jogando um jogo que não era igual ao Critical Role que as pessoas não gostavam de jogar exatamente da maneira como jogavam no Critical Role então rolava essa desarmonia entre o que a pessoa achava que era RPG ou como se devia construir a diversão no RPG baseado naquilo que ela o primeiro contato dela com RPG muitas vezes que é vendo lives e tal e quando chegava na mesa então causava esse problema e muitas vezes eram os mestres que iam na internet reclamar ou não reclamar mas compartilhar suas histórias e falar poxa a pessoa citou literalmente Critical Role falou que é assim que faz lá tratando aquilo como se fosse o certo, né e aí isso me lembra inclusive uma uma história minha que aconteceu numa mesa minha que eu tava fazendo um playtest de um jogo que veio se tornar o que é o Vagário hoje um jogo que ainda tá em playtest se estiverem interessados vocês podem ir no it.io da Moira pra eu dar uma olhada que era uma mesa só de meninas e elas estavam jogando juntas pela primeira vez essa aventura teste e aí no final do jogo eu fui falar com uma delas e perguntar o que você achou do jogo e tal não sei o que e aí ela falou nossa eu gostei muito do sistema foi muito legal porém uma coisa me incomodou muito e aí a frase da menina foi fulaninha de tal cometeu muitos metas no sentido de ela fez metagame e ela essa frase me impactou muito porque ela falou de um jeito como se fosse um crime ela cometeu muitos metas e qual o subtexto dessa fala dessa menina é tem um jeito certo de jogar e ela cometeu como se fosse um crime ela cometeu um metagame o que que é isso eu sinto que é uma cultura de jogo que tá se sobrepondo e que tá aparecendo ali como um jeito certo de jogar e aí eu acho que essa é uma das coisas de fato assim complicadas a gente começa a falar railroad melhor do que sandbox sandbox melhor do que railroad que é essa ideia de que tem um jeito certo de jogar que obviamente não tem eu acho que essa experiência de aprender o que que é RPG por streams e tal ela causa essa dissonância um pouco estranha né porque cada grupo de RPG joga RPG de um certo jeito e faz parte da essência do jogo e é muito louco ver como o RPG ele também se tornou uma mídia tem um RPG que é jogado tem um RPG que é assistido são coisas um pouco diferentes não é também uma coisa de dizer ah um RPG do critical role não é RPG porque é railroad porque é eles estão preocupados de fazer um enredo e aí muita gente acusa né também ah não é nem RPG de verdade porque eles tem um script e tipo assim eu não acho que tem um script eu acho que de fato eles são muito bons atores e que eles estão ali improvisando muito bem porque a galera que faz isso dá vida e essa lógico essa é a proposta do critical role mas mesmo que tivesse sabe não é questão de ser RPG ou não ser né é só que eu acho que rola esse problema do estilo de jogo que muitas vezes aparece quando você coloca um RPG como espetáculo é e eu acho que vai muito de onde é que está a diversão também né cara tipo por que que tu está jogando RPG eles sim estão jogando RPG para fazer esse espetáculo por mais que os jogadores gostem muito de RPG acho que isso que motiva eles a uma hora fazer uma live né então eles gostam muito pô vamos fazer isso e mostrar para todo mundo como a nossa mesa é legal mas a graça para quem está assistindo é caraca que história legal e eles vão estar criando essa história agora quando tu está jogando entre amigos é achar que os teus amigos vão ser espectadores da história né que tipo tu tem que ter uma história super boa a ponto de eles ficarem maravilhados com essa história não casa né e essa realmente essa adicionância que vem quando tu está só assistindo né que nem foi eu comecei assim eu comecei só assistindo e achava muito maneiro eu falava caraca uma hora eu quero jogar quero mestrar quero fazer uma história legal e quando eu fui jogar eu comecei a entender de que tipo não sabe tipo a graça está em o mestre propor coisas e ver o que acontece e os jogadores receberem aquelas informações que foram propostas e lidarem com aquilo e eles também veriam o que acontece então é todo mundo ali tipo cara pô maneiro olha isso e tal e aí no final tu tem aquela sensação boa de que toda mesa tem de caraca olha todas essas paradas que aconteceram né cara aquele dado que mudou todo o contexto se tivesse passado naquilo a gente não teria feito uma sessão de eventos em cadeia né que a aleatoriedade está ali junto na mesa né então eu acho que é muito de onde está a graça sabe o mestre se a graça pro mestre é contar uma história engessada que nem o Jason fala vai achar outra mídia né outra forma constrói um texto e envia pros seus amigos porque agora quando a graça é vamos construir junto vamos jogar junto né brincar eu acho que é o o caminho ideal do RPG Miguel você me perguntou como que eu comecei a mestrar né e eu acho que eu passei por isso também né de tentar usar o RPG como uma mídia de contar histórias e de acho que no fundo a gente procura o RPG muito porque é um espaço de despejar a nossa criatividade de alguma forma só que a forma de despejar a nossa criatividade no RPG é um pouco diferente que as outras mídias e isso não é demérito né em mérito do RPG é só de fato uma diferença da mídia que você está usando e no começo eu gostava muito da coisa do lore né de fazer o lore assim em bom português a brasileiranda a palavra de sentar e aí vou escrever o meu mundo o meu mundo é assim é assado e essa é uma forma de experimentar o RPG muito interessante também que é a coisa do world building e que muita gente que é mestre de fato gosta dessa parte talvez seja inclusive a parte mais legal para essas pessoas que é sentar e escrever um mundo criar um mundo e tem gente que faz isso há anos décadas né você vê a pessoa que joga no mesmo mundo desde que é adolescente foi construindo em cima e cara é incrível isso é incrível né quer dizer é uma experiência muito enriquecedora mas de fato o problema começa quando você acha que é dever de casa dos seus jogadores lerem todas essas coisas que está preparando do seu mundo e você dá essa coisa para as pessoas lerem e novamente não tem nenhum problema nisso inclusive isso cria jogos incríveis imagina você está jogando um cenário novo um cenário pronto sei lá você vai jogar em Forgotten Realms você pega um cenário pronto um livro de Forgotten Realms e fala galera vamos combinar de todo mundo ler o mestre e os jogadores vamos ler esse cenário aqui esse livro de cenário e aí no mês que vem a gente faz as físicas e começa e cara é isso é outra experiência você entrou no mundo de uma forma muito diferente mas a questão é não é necessário fazer isso tudo vai do pacto da mesa então quando você está criando o seu mundo você está dando para as pessoas aquilo para ler é tipo na minha concepção isso deveria ser opcional porque aí entra uma coisa muito legal que novamente vem da teoria do teatro do cinema que para mim assim como no RPG como no teatro do cinema um personagem é só e somente aquilo que aparece no jogo no caso do RPG no jogo no cinema o personagem é aquilo que aparece na tela então na minha opinião backstory é um negócio que não serve para nada nada é inútil se aquela backstory não vai aparecer no jogo de alguma forma se ela não vai ser usada como uma ferramenta narrativa e aí a gente volta aqui conectando no texto falando dessa ideia de caixa de ferramentas que tem no texto no texto do Jason Alexander ele fala especificamente de um uso ali ligado ao vilão da história e tal fala sobre o pessoal equipamento locais físicos informações a partir de um personagem então da mesma forma que ele fala que o vilão tem essa caixa de ferramentas o jogador também deveria pensar assim né eu acho o que que nessa backstory que seja nessa ideia que eu concebi do meu personagem o que que eu vou usar disso pra colocar no jogo porque como a gente tá falando aqui e tentando fortalecer essa ideia aos poucos se o RPG é uma construção coletiva e o mestre então não tem a carga solitária de jogar esse jogo pra frente o que que você como jogador pode pensar sobre o seu personagem pra ajudar então esse jogo a se tornar mais seu porque as vezes né você tá jogando um jogo você criou uma backstory pro seu personagem uma história de fundo super detalhada você escreve 3, 5 páginas de backstory e aí você dá pro mestre então olha só como a situação é análoga né de um lado tem o mestre escrevendo seu mundo sua história e quer que os jogadores leiam então tá passando o dever de casa pros jogadores e o jogador as vezes faz o mesmo que é escreve a backstory de 6, 7 páginas e passa pro mestre e aquilo vira o dever de casa do mestre de introduzir aquilo na história pensando no ponto de vista do Justin Alexander de não preparar enredo mas preparar situações você enquanto jogador que situação você pode criar pra dar ao mestre e aos outros jogadores uma oportunidade de explorar aquele personagem ou aquela nuance que você preparou vamos pensar num exemplo né do tipo ah seu personagem ele tem trauma de água de rio ele caiu no rio quando era pequeno traumatizado e tal você chega na sessão e você conta pros jogadores você conta pros outros jogadores e pro mestre quem é o seu personagem meu personagem é isso a história dele é essa no passado ele fez isso isso aquilo quando ele era pequeno ele caiu no rio gente quando isso acontece eu morro um pouquinho enquanto jogador de RPG é o tipo de situação que eu penso cara por que você tá me contando isso agora nossa não ia ser tão mais legal se no meio do jogo a gente descobrisse isso porque novamente esse ponto que eu tô querendo levantar é o personagem é aquilo que aparece no jogo pensa numa tela né o que aparece na tela do videogame do filme é o personagem tudo que tá pra fora não importa então se você me disse isso como backstory fora do jogo aqui não serve não serve pra nada o negócio é o que a gente vai fazer com esses dados que você tá me dizendo dentro do jogo entendeu? cara perfeito cara perfeito eu não tinha lido o texto com esse viés mas tu falou e deu aquela estala na cabeça eu falei cara perfeito pro jogador funciona muito porque de novo é mais uma forma de adicionar uma situação no jogo esse mesmo exemplo do medo de água como os outros jogadores já agiriam o mestre propôs uma situação que todo mundo chegou ali e tem água e o jogador sem que os outros saibam ou sabendo dependendo como é que foi o decorrer da história ele vai propor uma segunda mais um agravante ele tem fobia tem medo enfim de água como é que os outros jogadores vão lidar com esse problema eles tem um companheiro que não sabe é mais uma coisa pra incrementar o jogo mais um momento de pô e aí o que vai acontecer tanto pro mestre quanto pros outros jogadores então realmente trazer isso num background no início de uma sessão ou falar tudo que tem é desperdiçar um pouco da narrativa ao invés de construindo em conjunto tu tá trazendo meio que uma parte do material pronto esperando que isso se encaixe os próprios exemplos que o Justin traz nos dois textos ali sobre investigação tudo mais coisas no mundo real e ele trazendo ali só de exemplo eu já acho super interessante eu fico tipo caraca verdade o que aconteceria nos próprios viajadas nas reflexões que ele traz ali eu acho muito interessante e são elementos ele trouxe capangas ele trouxe o vilão ele trouxe a ex-mulher no outro ele trouxe o lobisomem então ele tá trazendo elementos ali tem já um pouco de história o que vai se suceder disso tipo o que vai ser contado vai ser durante a mesa e só quem tá jogando vai descobrir e eu acho muito legal uma fala que o pessoal do formação faribol lá o Pedroca e o Roxo eles trouxeram uma vez que assim em Skyfall que é o cenário deles a gente vai tá contando histórias de personagens que já morreram pensa olha pro teu personagem como ele já morreu e conta aquela história sabe tipo achei muito legal essa reflexão porque tu vai tá contando uma trajetória e a gente vai tá descobrindo na mesa o que vai acontecer eu acho que esse já é um momento de que são elementos tu vai criando ramificações de coisas que tu quer abordar dentro daquele teu cenário no meu playtest de hockey que é um cenário que eu tô criando que é uma floresta fantástica onde a humanidade adormeceu e agora estão despertando em diferentes momentos tem um povo que despertou também que já tá mais tempo ali acordado e tá adaptado a floresta como é que essas pessoas vão reagir sabe aí tu vai criando pra cada uma conclusão que tu quer que os seus jogadores cheguem tu adiciona mais pistas então tem várias formas de se chegar a essa conclusão de que existem outras pessoas ali e ali eu já tô contando uma história sem ter um enredo fechado já nesse texto aqui ele traz a caixa de ferramenta que eu acho que é onde o mestre vai sanar outra necessidade dele que eu acho que quem vai mestrar tem duas coisas vontade de contar uma história e insegurança tipo será que vai dar certo o medo a fria na barriga a sensação de estar perdido e cara a caixa de ferramenta mata muito disso porque tu tem uma série de elementos ali que tu pode evocar no meio de um jogo cara tu tá muito mais seguro pra reagir ao que foi proposto na mesa então eu fiz uma anotaçãozinha aqui de como é que eu tenho feito a preparação e aí na hora que eu li esse texto bateu assim pô foi muito isso que aconteceu que eu basicamente peguei lá essa história do povo que já despertou e tudo mais e eu botei ah existe um bando de mercenários que despertaram e eles se organizaram de uma forma hostil eles se organizaram de uma forma que vai trazer perigo pros jogadores e aí como eu tô jogando X-Crow tá espalhado pelo mapa então no X-Crow ainda quem usa esse formato de jogo é ainda mais caixa de ferramenta porque tu vai jogar na mesa e a galera vai ir pra onde eles quiserem e ponto então ah tem o acampamento tá no X específico tem uma localização é uma das formas de se chegar lá tem um grupo que faz scout que tá fazendo rondas na região ali outra forma de se chegar nessa informação né ah tem marcas de uma região que eles costumam caçar e aí uma sessão que a gente tava ali jogando eu pensei pô eles estão nessa região que tem o scout do pessoal eu vou botar aqui que se eles permanecerem muito tempo nessa região esses caçadores esse pessoal encontram e eu botei ali só tipo quando a gente tava jogando eu botei ó eles decidem descansar eles decidem parar e montar acampamento ali que era uma coisa que eles não precisavam fazer tava livre pra eles saírem fazer outra coisa mas eles decidem pô vamos usar aqui como um abrigo rápido a gente descansa um pouco a mais pra se recuperar da batalha o que eu propus foi uma situação vocês ouvem dois caçadores vasculhando e eles falam tem marca disso aqui o clássico e eu paro por aqui então a partir daqui é o que vai rolar na mesa eles podem simplesmente ficar quietos escondidos eles podem o que aconteceu decidiram entrar em batalha então eu acho que indo até esse ponto tu tem uma caixa de ferramentas com um monte de informação tu tem a regra das três pistas amarrando o mistério eu acho que é o que o mestre precisa pra ter um bom preparo né antes de uma sessão e rodar uma mesa onde vai surgir uma história depois daquilo eu acho muito legal a sensação e que eu tô agora eu tô durante o playtest ali de hockey de como que vão ser esses aventureiros esses personagens no fim dessa história sabe tipo vai ter um fim vai ter um fim desse arco como é que eles vão estar como é que já é muito legal ver eles agora de como eles começaram como é que eles estão já nesse meio do caminho no final eu já tô curioso pra saber tipo cara quais deles vão estar vivos como é que eles vão estar sabe o que eles vão fazer qual vai ser o objetivo deles então eu acho que essa é a graça por parte do mestre também né tipo propor coisas e tu não saber realmente a conclusão daquilo né isso que você tá falando da caixa de ferramentos me traz uma uma ideia que tá circulando bastante hoje em dia sobre RPG que eu acho muito interessante que é como que você transforma o seu lore que é essa coisa estática e meio sem vida em algo que você vai usar no jogo né que é pedaços de lore gamificados como é que você gamifica o lore porque o lore puro ele é ele é morto o lore é morto porque é morto né porque ele não dá frutos é uma coisa que você lê e fica ali como erudição você tem uma erudição sobre alguma coisa mas como você tá jogando um jogo como é que você usa aquilo pra aquilo fazer efeito no jogo né tem um vídeo do Deus Abadia que é um game designer ele tem um podcast chamado Mastering Dungeons que ele fala então sobre essa ideia de gamificar o seu lore né que é algo muito próximo ao que o Justin Alexander tá falando de uma caixa de ferramentas porque o que que são as caixas de ferramentas basicamente é o que que você sabe sobre o seu mundo que você pode usar durante o jogo pra fazer o jogo andar como o Miguel botou um perfeito exemplo eles estão em um lugar que tem ali pessoas rondando aquele lugar tem um conhecimento que é esse lugar não é vazio esse lugar tem seres humanos habitando logo você pode usar essa caixa de ferramentas pra pensar esse local não é seguro as pessoas estão aqui vão ser achadas e isso tem a ver com o que eu falei lá no começo que é a coisa da necessidade se existe pessoas nesse lugar e aquilo tá claro do tipo os personagens tão ali vendo que ah pô tem pegadas de repente alguém na cidade falou pra eles ó cuidado que lá tem uns bandidos e tal você já tá fazendo aquele foreshadowing pra o que vai acontecer então isso tem a ver com necessidade né com linkar esses elos da corrente do jogo pra não acontecer do nada né você tá falando ó tô dando sinais de que esse lugar é assim então pra voltar então na ideia do lore gamificados é você pensar ok tem pessoas nessa floresta como é que eu faço pra ressaltar isso além de descrição que seria de fato você pegar uma descrição do lore e transferir pro jogo é você pensar por exemplo ah esses caras que moram aqui por aqui são caçadores então eu vou fazer uma de repente inventar aqui um minigame de que ah existe uma chance em seis deles fizerem uma armadilha toda vez que eles fizeram x ou y ou simplesmente criar uma tabela de eventos aleatórios baseadas no que você sabe sobre aquele lugar né então não necessariamente injetar mecânicas no seu jogo mas você pensar em como aquilo se transforma em jogo de alguma forma né pode ser simplesmente como eu falei introduzindo narrativamente anotando pontos de interesse sobre aquele lugar ou sobre aquela pessoa aquelas coisas ou então de fato né você transformar se aquilo é alguma coisa central no seu jogo transformar em algo que de fato tem efeito no jogo sei lá pensa aí no cenário Dark Sun ah você mora no mundo que a magia ela é assim assado uma coisa meio a magia tá meio extinta porque ela é perigosa blá blá então por que você não tem uma mecânica como o próprio cenário do Miguel tem pequena mecânica não é nada muito complexo mas uma pequena mecânica pra ajudar nesse sentido o cenário do Miguel tem essa coisa do caos e ordem você pode né Miguel ali se aliar momentaneamente com a ordem pra fazer uma magia de uma certa forma e fazer aquela coisa do pressure luck de testar a sua sorte ali pra ver se você ganha alguma coisa é isso é isso transformar o que é um lore do jogo em algo que de fato tá afetando o jogo de alguma forma seja como for cara perfeito perfeito porque é exatamente esse esforço que eu faço na preparação tipo o que a gente vai jogar hoje tem ali ah eles estão no X tal o que que tem nesse X então eu acho que a ideia é justamente usa pra construir a lore então tu pega essa informação de que ah eu pensei em vários povos tem vários tipos de bando né o cenário tá povoado os X estão povoados mas pensar em como aquilo vira jogo é algo que eu faço um esforço contínuo assim pô nessa região que eles estão tem tem isso tem uma árvore tem um ambiente mas um pouco mais vazio o que que eu posso brincar daqui desse lugar pra mostrar que esse mundo é vivo que esse mundo tem uma dinâmica X sem ser um combate específico pode ser uma informação quando tu pensa no cenário quando tu pensa numa floresta que é o meu caso o que que ela tem sabe e aí tu começa a trazer informações pra te poder usar e transformar isso em elementos de jogo que vão criar situações legais divertidas pra todo mundo ter que superar isso que a gente tá falando desde o exemplo da backstory do jogador até essa coisa de pedaços de lore gamificados tem a ver com uma máxima também muito propagada na arte que é aquela máxima show don't tell ou seja mostre não fale e isso tem muito a ver quando eu falei o jogador me contou que a backstory dele era de um jeito ele tá me contando alguma coisa ele não tá me mostrando através do jogo então isso que a gente tá falando de lore de gamificado é a mesma coisa e aí você pode aplicar isso na troca de informações mesmo do jogo ao invés de você esperar um momento que o jogador tem que fazer sei lá um teste de história um teste de perícia pra saber alguma coisa e aí você chega nesse teste de perícia e você conta pra ele você lê dois, três parágrafos do seu lore pra que agora ele sabe que vai passar dois minutos o jogador vai esquecer porque essa é a natureza do cérebro humano eu acho porque é isso o Justin até zoa na coisa das pistas que eles vão ignorar a pista se vão esquecer vão dizer errado faz parte a comunicação é assim mesmo faz parte falhar na comunicação faz parte da comunicação mas enfim ao invés de você esperar um momento oportuno para quando alguém perguntar pra você o lore do seu jogo você dá um lore dump como o nosso amigo João gosta de falar de despejar a lore na cabeça das pessoas você pode justamente trazer isso naturalmente no jogo como jogo como aquilo que é o próprio do RPG que é o jogar você descobre jogando então isso aí inclusive é uma ferramenta didática né não só de jogo mas você percebe quando você vai ensinar alguma coisa pra alguém mesmo ensinar um jogo faz muito mais sentido você jogar com a pessoa experimentando aquilo botando a mão na massa do que de fato alguém falando ó você faz isso faz aquilo inclusive tem gente que fica se coçando tipo tá beleza e agora você tá me falando como faz mas quando que eu vou fazer então é isso show don't tell mostra através do jogo através da ação ali do jogo o que que são aqueles personagens o que que eles acreditam e tal mas aí dando continuidade nessa ideia da caixa de ferramentas quando a gente fala de caixa de ferramentas de RPG a gente viu no texto o Justin falando sobre algo meio intranarrativo do tipo o que que o personagem dentro do jogo sabe quais são as áreas dentro do jogo quais são os locais físicos informações que os personagens sabem dentro do jogo mas a gente pode pensar também né algo legal da gente trocar aqui nesse momento é a caixa de ferramentas do mestre primeiro eu acho que é legal essa coisa os encontros aleatórios o estilo de jogo sandbox pede muito isso né a coisa de você não saber exatamente o que que tem em cada lugar ou se você saber mas tem uma tabela né e aí tem lugares legais pra ver isso se você joga quinta edição D&D quinta edição o GIT Xanatar para todas as coisas acho que é assim o nome dele em português tem um negócio muito legal que são encontros por nível e por tipo de terreno então é uma coisa que você pode preparar situações muito robustas com esse livro porque você pega ali algo que faz sentido que é ver o semelhante que não vai ser uma coisa do nada tipo de rolar uma tabela qualquer de rolar uma tabela de monstros nível 3 e aí tu tá na floresta e aparece um elemental do fogo coisas do tipo que não fazem nenhum sentido então ajuda você a funelar ali o seu jogo e aí você pode ver as tabelas do seu sistema se ele tiver o Ultico Essentials por exemplo que é um jogo que a gente joga bastante no Miguel tem uma tabela legal de encontros que você pode usar e aí eu vou falar que eu uso que eu acho incrível depois que eu achei eu fiquei maravilhado que é um livro chamado Monster Overhaul não tem em português infelizmente mas qual é a premissa desse livro é um livro que tem tabelas por tipos de monstro e não só qual monstro você acha mas você vai lá na página sei lá dos miconídeos dos homens de cogumelos e aí tem o que esses monstros de cogumelos estão fazendo qual é a aparência deles tem tabelas de aparência qual é a missão deles num tal lugar então você não só introduzir uma criatura no jogo que faz sentido ela estar ali mas você está usando essa tabela para te dar informações sobre o que essas criaturas fazem qual o interesse delas e isso tudo tem a ver e aí voltando no Justin Alexander tem a ver com a caixa de ferramentas dele que ele fala o que essa criatura sabe quais são os equipamentos dela qual é a casa deles quem é o líder deles então tudo isso é legal de você pensar no encontro aleatório e aí se tem encontro aleatório você pode pensar também num gerador de NPCs de personagens do mestre algo como um gerador de personalidades de aparência e aí o que eu uso que eu gosto muito também se chama on the non-player character solving the social trap que se eu não me engano é gratuito o que tem nesse livro nomes você tem tabelas de personalidade de aparência pequenas coisas que podem te dar um gatilho de você saber exatamente quem é esse personagem porque é isso se você falar tem três orques como é que você no teatro da mente vai diferenciar isso para os jogadores e aí você pode rolar numa dessas tabelas e pensar ah tá beleza esse aqui é o orque caolho esse aqui é o orque que é baixinho e esse aqui é o orque que tem uma armadura riscada ou que tem uns penduricários esse orque tem vários piscings ou não tem uma orelha então essas pequenas coisas ajudam não só a narrativa mas a manter o jogo funcionando ao invés de você falar orque 2 orque 3 você tá falando orque que aparece assim já traz a imaginação do jogador e aí junto do gerador de NPC uma coisa simples que você pode fazer que é muito útil talvez a mais útil de uma caixa de ferramentas de mestre que é uma lista de nomes é você fazer uma lista sei lá 20 nomes 20 bons nomes que você acha que são bons nomes de NPC e conforme o jogador vai perguntar o nome desse NPC para você você simplesmente vai nessa lista e risca e aí guardinha qual o seu nome e aí você tem lá anotado João da Silva beleza João da Silva justamente para isso que você tem que ter uma lista porque você não quer dar nomes como João da Silva para o NPC então ao invés de você ter que pensar num nome bom do nada que para mim é algo difícil você anota numa lista e aí de repente seu mundo se torna muito mais crível porque você tem uma lista de nomes bons você fala nossa nome bonito desse guarda até o guarda tem nome bonito nesse jogo então é uma coisa pequena mas muito eficaz é esse rolê da caixa de ferramenta é engraçado porque tem esse lado do caráter de ferramental mesmo algo prático igual tabelas listas livros coisas que vão te ajudar a produzir situações rápidas ali ou resolver um problema rápido mas as ferramentas que eu mais me agarro abraço ali no dia a dia é o ponto até que o Justin traz como conjuntos utilizáveis isso achei legal porque era algo que não está bem o processo muito bem desenhadinho para mim ainda eu até tenho testado bastante formas diferentes de preparar a sessão umas um pouco mais aleatórias outras um pouco mais escritas que eu vou já um pouco mais alinhado e outras que eu deixo surgir muito durante a sessão até para ver o que eu me sinto mais à vontade mas essa ideia de conjuntos utilizáveis cada elemento desse que tu vai incluir uma situação que tu vai incluir no meio daquela sessão é o momento de tu contar uma história então tu pode utilizar aquele encontro com lobos que poderia ser que caiu ali aleatoriamente na tabelinha do lobo estar com a pata machucada sinal que ele andou por uma região que tinha armadilha ou que ele está com no pelo dele está com tipo viscoso de alguma coisa sabe e eles vieram de uma direção X um elemento que tu adicione em vez de tu ler ou descrever algo que o famoso show don't tell tu está mostrando uma piscinha ali que a pessoa pode ou não se agarrar aquilo que a pessoa pode ignorar e acabar seguindo pela direção que os lobos vieram e encontrar um cubo gelatinoso sei lá que os lobos estavam tentando fugir então eu tenho utilizado muito mais esses olho pro cenário e vejo tem sei lá frutas que são estranhas que aquela região ali modificou essas frutas o que será que pode trazer de legal aqui e eu listo lá pra mim mesmo brincando ali de ideias de frutas que podem ser utilizadas de uma forma x aí a outra bichos animais os encontros aleatórios podem ser os clássicos lobo goblin enfim mas o que poderia vir de diferente de ideia ele começa a pirar em ideias e deixa ali salvo e aí eu deixo tudo isso armazenado no notion várias páginas de cada informação e aí sempre toda sessão surge um gatilho de que o pessoal está fazendo alguma coisa e eu penso aquele negócio que eu tinha pensado cabe muito bem aqui eu puxo aquilo lá e adiciono então isso me ajuda muito a jogar a história um pouco pra frente e até deixar mais rico porque eu acho que esse é o grande ponto se tu faz o railroad se tu só pensa no cerne principal e foca toda a tua energia nela e os personagens saem por mais que tu tenha um jogo de cintura de preencher essa lacuna e lidar com a situação que o jogador saiu da linha ainda vai ser raso porque tu não tem o mesmo tempo hábil de pensar em algo que deixe rico essa nova situação que surgiu na mesa ela vai ser rasa óbvia e talvez não tenha tanta camada de história ali agora quando tu se prepara pra várias situações em vez de só na linha central e ver o que vai acontecendo todas as áreas que vão surgindo é um ponto de história que tu vai adicionando e vai ficando cada vez mais rico então é o que eu tenho gostado mais de utilizar sim eu gosto de pensar nisso que você está dizendo como preparação para improvisação que a gente pode pensar junto do Justin Alexander que é uma preparação para situar o jogador então você não está preparando uma cena em si uma cena pré-determinada vai acontecer isso vai fazer aquilo o personagem vai chegar e vai fazer aquilo mas você está preparando algo que é mais próximo de uma intenção preparar então uma situação também às vezes se transforma em preparar uma intenção o NPC então ele tem uma intenção ele não tem um fato e acho que isso é um pouco a diferença crucial entre preparar enredo preparar plot e preparar situação é preparar intenção dos personagens porque se a gente se prender a essa ideia de uma narrativa linear pré-construída a gente vai pensar nos nossos NPCs com alguém que vai fazer alguma coisa e aí o vilão vai chegar e vai acontecer alguma coisa do tipo eu senti isso na pele esses dias que eu terminei de jogar Baldur's Gate e estava um pouco órfão e aí eu fui atrás de um outro RPG para jogar e todo mundo estava falando do Pathfinder Wrath of the Righteous e aí aconteceu duas vezes seguidas comigo bem no começo do jogo você chega na frente de um vilão e o vilão chega faz aquele taunt ele começa a provocar você e aí ele teira transporta e vai embora esse é o tipo de coisa o tipo de coisa mais irritante para você que é um jogador é você sentir que você não tem o que fazer então isso esbarra no que? o que era isso que aconteceu lá no Pathfinder de videogame? uma cutscene pensar às vezes os seus encontros com NPCs como cutscenes é uma coisa muito perigosa porque você está tirando a agência do jogador se você escreveu o chefão vai chegar vai falar o negócio vai teletransportar você preparou uma cena pronta você preparou uma situação que não tem como você interagir e aí isso leva ao tipo ruim de Railroad eu falei que é ruim que é irritante mas você pode usar isso ao seu favor também porque se você coloca na sua preparação o cara vai chegar da um taunt e aí ele vai usar a magia dele de teletransportar que é de nível tal e blá 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 você preparou uma situação que é incrível porque se isso der certo você sentir que isso fez sentido não foi uma coisa do nada que não feriu essa ideia de liberdade do jogador e que fez sentido que ela é um mago que de fato consegue jogar aquela magia não é alguém tipo um funcionário de nível 1 que tem teletransporte só porque o mestre quis aquela coisa cara você vai deixar os jogadores irritados do jeito bom porque é sempre bom você criar um vilão que os jogadores de fato odeiam que não é só uma coisa do personagem mas que passa seu jogador também tipo cara aquele maldito aquele cara que chegou aqui tacou fogo na gente foi embora e você fica se sentindo impotente no bom sentido tipo nossa a gente é nível 3 e a gente não tem as capacidades sei lá de usar counter spell e anular a magia do cara não deixar ele fugir e o contrário às vezes é bom também porque se você está percebendo que o plano do mestre é fazer esse tipo de cena e você pensa ah não eu não vou deixar ele fugir vou fazer isso vou fazer aquilo vou tentar cercar ele vou tentar agarrar ele sei lá o que vou ficar escondido enfim as possibilidades são infinitas como a gente sabe essa é a graça do RPG só de falar você vê que a história do RPG é muito mais rica quando você deixa isso em aberto você não sabe o que vai acontecer e às vezes vai ter de fato um momento que você preparou um grande encontro com o vilão e aí os caras tiraram dois 20 seguidos e deram dois ataques críticos são situações que acrescentam no jogo o que são dois 20 seguidos qualquer mesa que eu jogar que tiver dois 20 seguidos num jogador vai estar todo mundo gritando alucinado e aí você e aí entra uma outra questão que é saber também a mídia que você está lidando se o seu encontro ou se o que você preparou simplesmente resolvível com dois 20 no dado talvez você tenha que preparar uma situação melhor talvez você tenha que entrincar um pouco melhor essa sua preparação fazer uma coisa que seja condizente com a narrativa de uma forma que falha ou sucesso e leve o jogo pra frente de alguma forma é exato afinal derrotar um vilão difícil não quer dizer que a história acabou só que um novo rumo se abriu exatamente essa é a graça é tipo o que você faz daquilo que o jogo te deu como eu falei no outro episódio pra mim o mestre é um grande paranoico que vai ficar vendo sentido em tudo e aí eu estou aqui pensando junto com Aristóteles o que que esse evento A me cria depois qual o evento B que vai vir depois que faz sentido vir daqui que é ver o semelhante e que acontece porque é uma causa lógica daquilo que está acontecendo aqui do tipo matamos o vilão com dois golpes amigo você virou sei lá o One Punch Man da vida vai que foi com um golpe beleza agora você tem um apelido que todo mundo vai te falar que é homem de um golpe só e coisas do tipo olha só eles foram um negócio que antes era um saco ah poxa a gente não vai lutar não vai ter luta épica sei lá o que mas você tem uma outra coisa agora se o cara é um grande espadachim que é reconhecido pelo mundo inteiro de repente vai vir espadachim do mundo inteiro atrás do seu personagem porque tem a fama de um cara que mata os outros com um golpe só vamos testar esse cara na prática será que é verdade e aí vem um cara e aí luta e aí o que que sai não sabemos porquê RPG é assim vamos ver aí o que o encontro dá e tá vendo a história vai se desenvolvendo é meio que isso essa é a graça mas aí voltando na ideia das ferramentas uma outra coisa muito legal que era mais moda antigamente e que eu particularmente gosto muito é tabela de rumores de aventuras prontas ou que você mesmo cria que podem ser rumores falsos rumores verdadeiros porque quando você tá pensando em rumores o que que você tá ressaltando pra mim duas coisas primeiro você tá ressaltando que a informação daquele mundo é meio incerta que você vive num mundo que é meio misterioso que é excelente pra jogos de fantasia de mistério também né que tem coisas acontecendo que as pessoas ali comuns do dia a dia do cotidiano não sabem muito do tipo ah dizem que tem um monstro que tem três cabeças uma cabeça de bode não sei o que as pessoas não sabem nem descrever de repente que monstro é esse então você fica pensando né se eu devo acreditar naquilo ou não e o segundo ponto você tá ressaltando de fato o seu próprio mundo o que que as pessoas naquele mundo acreditam quais são as lendas locais o que que existe naquele mundo digno de se criar histórias sobre pode ser qualquer coisa né o que você achar que é interessante e aí isso entra numa outra coisa legal que eu acho que é trabalhar em cima desses rumores você trabalha também no que que os NPCs acreditam sobre aquilo que eles estão falando e eu acho legal fazer os NPCs do seu mundo como reflexos não confiáveis do mundo se existe uma informação que circula pelo jogo como que esses NPCs se relacionam com isso ele pode contar um rumor e ele mesmo dizer depois do rumor mas isso é mentira o pessoal daqui tem nada na cabeça eles ficam imaginando coisas de repente é verdade porque se o NPC ele é mais do que só o mestre falando ele tem que dar a sua visão do mundo sobre aquilo então usar essas duas ferramentas o gerador de rumores ou rumores com o gerador de NPC você se deu uma via de mostrar o seu mundo como algo rico de duas formas primeiro você mostra como é que são as pessoas em que lugar ou como é aquela pessoa específica e o que tem naquele mundo digno de nota e digno de se conhecer que é legal para um jogo de exploração e aí junto dessa tabela de rumores tem uma dica agora meio prática algo que vocês podem adquirir fácil e usar na mesa de vocês que eu tenho e que eu gosto muito não costumo usar muito mais porque as mesas acabaram migrando um pouco para serem online que são os dados de história são os Horace Story Cubes que saiu no Brasil pela editora Galápagos o que são isso? são os dadinhos um packzinho de dados com imagens são vários DCs nove DCs cada caixinha que a ideia deles é ser uma ferramenta educativa uma ferramenta de criatividade um jogo que não é um jogo que tem vencedores ou não vocês rolam os dados vê aquelas imagens e contam uma história a partir daqueles dados que é outra coisa legal em vez de você gerar coisas aleatórias com palavras você está se gerando com imagens que talvez funcione melhor para umas pessoas eu tive uma ideia muito interessante de campanha a partir desses dadinhos quando eu vi a primeira coisa que eu pensei foi e se tivesse uma campanha em que um dos personagens recebe o dom de prever o futuro como se ele fosse um oráculo e ele visse o futuro usando esses dadinhos você dá esse pack de dados para o jogador e aí sei lá uma vez a cada lua cheia ou algo do tipo ele pode rolar esses dados e ler o futuro a partir daquelas imagens e aí o mestre vai ser o mediador disso vai ler aquilo e me falar se realmente aquilo acontece onde como acontece se acontece ou não e aí de repente o personagem pode perder os poderes por vários motivos de repente o mestre achou que era uma coisa que era só o jogador tentando abusar do poder dele de prever o futuro falando vai nascer árvore de dinheiro na minha porta da minha casa eu vou pegar dinheiro para mim e de repente esse poder ir migrando de jogador para jogador ou de repente para um NPC que eles não gostam uma coisa meio escolhida dos deuses enfim vocês jogarem isso daí que por favor me marguem o que que dá dessa ideia maluca que eu tive pô velho bem legal cara porque fica um pouco na pegada do Iron Sworn também né que ao invés dos dados das tabelas ali e eu acho muito massa isso do coisas que emergem na mesa sem ninguém esperar é tipo vamos criar ali na hora porque vai exigir dos jogadores também ter o improviso ali ele vai ter que se o jogador tiver bem pensado o que que o personagem dele pensa quer faz coisa do tipo a hora que surge uma oportunidade dessa de ele ter um momento de criar junto com o mestre ele vai criar muito mais alinhado dentro da visão de mundo daquele personagem dele né e não uma coisa genérica que beneficie o grupo ou coisa do tipo não ele vai usar pra contar a história do personagem dele também né então acho que fica muito maneiro rolou isso na última sessão que a gente jogou onde eles derrotaram um chefe lá e aí eu propus uma mecânica onde eles podiam interagir com o núcleo lá com o coração do bicho e criar e aí modificaria o corpo dele né do personagem que interagisse quando tava na preparação disso achei que seria uma dinâmica legal de ter uma habilidade que surge ali na hora mas eu falei cara quer saber eu vou deixar isso pra decidir na mesa e o jogador vai decidir o que aquilo faz e pô super legal sabe o cara pensou no personagem dele e falei ó vamos construir junto e aí o que essa habilidade que agora tá grudada no teu braço faz essas vinhas ele grudou um monte de vinhos no braço dele ele podia decidir como é que ele ia usar aquilo e aí a gente foi construindo junto trocando ideia ele ficou moldado tanto o visual quanto a funcionalidade quanto o porquê que aquilo aconteceu tudo contou uma história sabe e pô é super legal quando isso acontece cara pois é e essas ferramentas que te dão um estalo são muito boas pra isso eu acho que o legal dessa ideia de jogar pros jogadores que você usou é que de uma certa forma você vai criando meio que um mestre aos poucos também porque às vezes um jogador ele quer muito mestrar ele tem essa coisa ou realmente não tem mesmo de pensar ah não eu não sou bom o suficiente não saberia preparar não saberia improvisar quando você dá pequenas doses de improvisação pros jogadores isso é legal né porque coloca ele um pouco nessa cadeira que às vezes é pensada como uma cadeira única exclusivamente do mestre e aí vai de vai de estilo também né isso aí que eu falei certamente vai ter gente que vai pensar que é a pior coisa do mundo tem estilos de jogo e estilos de jogadores diferentes e tem jogador que não gosta muito de ser colocado no spotlight de ter seu destaque da mesa e coisas do tipo ele gosta de ver as coisas acontecendo e não gosta muito de interagir tudo bem é muito do estilo mas se você gosta e principalmente se você é um tipo de mestre que gosta disso tem jogos e ferramentas incríveis pra isso que é a ferramenta do oráculo que é essa ferramenta que veio do estilo de jogo solo eu não sei exatamente onde veio mas o meu palpite seria de que veio dessa ferramenta chamada Mythic Game Master Emulator que é um livrinho fininho que como o nome diz simula um mestre e aí você faz perguntas e joga dados do tipo ah existe uma resposta pra essa pergunta sim ou não e aí você rola num dado pra ver e aí o Mythic Game Master é legal porque tem probabilidade qual a probabilidade de existir um item que cura essa doença aí você acha ah eu acho que é bem provável aí você joga um decente e tira 75 momentos então o Mythic Game Master faz isso e aí é muito legal pro solo porque a pergunta que você normalmente faria pro mestre você faz pro jogo e o jogo te responde às vezes ele te responde com palavras que você tem que interpretar do tipo qual a natureza desse NPC aí você rola o dado e fala ah ele é amigável porém ele é suspeito e aí você quando o jogador solo tá lá pensando tá o que isso significa nesse momento do jogo você vai fazendo isso até você chegar numa encruzilhada rola o dado de novo enfim e aí se você não tiver nada disso em mão você pode fazer uma coisa simples né com o seu próprio seu D6 usar um sistema simples vários lugares tem na internet mas falar rapidamente um assim da cabeça que é se rola um D6 se você tirar de 3 a 1 é uma resposta não se você tirar 4 a 6 é uma resposta sim só que você pode botar nuances do tipo o 1 é simplesmente não mas o 2 é não porém e o 3 é não e além disso né aquelas ferramentas de improvisação mesmo de técnica de improvisação que é você fala sim e acrescenta que tudo isso faz você botar a história pra frente então todas essas coisas de oráculo ajudam você a incrementar o seu jogo né porque as outras ferramentas que a gente falou são coisas que você prepara e você aplica né meio que isso e oráculo é legal quando você quer descobrir na hora algo sobre o jogo que quando você pega um macete ali desse tipo de jogo desse tipo de estilo de jogo é legal né porque te ajuda a fazer essas coisas que o oráculo faria às vezes sozinho você já pega essa manha do sim e não e acrescentar alguma coisa né essa técnica de improviso já vai ficando na sua cabeça naturalmente às vezes não precisa nem mais rolar o dado é muito isso tipo tu quebra aquele ponto de obstrução que às vezes tipo realmente não sabemos o que fazer tipo vamos jogar no dado e ver o que acontece vamos encaixar e aí até tu levantou um ponto sobre isso do sentido que tu falou ali lá do início né de necessidade verossimilhança né e aí tem esse ponto do ah o jogador pode dizer que nasceu uma árvore de dinheiro né da mesma forma que o mestre ele não pode falar assim ah vocês tem que ir pra lá e ponto né tipo a necessidade não tá clara do porquê aqueles personagens sob ouvidos a fazer essa aventura ela tem que fazer sentido né tipo os personagens tem realmente que ter essa necessidade latente tem que tá coerente existe uma negociação velada ali de que pô todo mundo sabe o que faz sentido ou não tá todo mundo pela história não é sobre ganhar então colocar uma iniciativa ali pra te ter um benefício próprio onde não faz sentido sabe quebra a velossimilhança e se for aceito nessa troca tudo cai por terra porque se pode ser feito qualquer coisa você pode ter qualquer ideia tipo toda essa estrutura colaborativa cai né qualquer um pode trazer o que quer pro benefício próprio não tem desafio não tem nada pra criar história né então acho que todo mundo construindo todo mundo sabe que a ideia é jogar a história pra frente e não vencer eu acho que é o o melhor dos mundos né que não tem riscos disso acontecer porque eu sei que pode ter mestres que tão meio receosos de jogar isso pra mesa pra decidir pra ser colaborativo mas falar mas daí é fácil daí eles falam isso e acabou tudo ali tipo não podem realmente propor uma ideia que tu não tava esperando e é isso que vai acontecer mas tem que tá combinado todo mundo tem que tá ciente disso de que pô tem que fazer sentido né vamos adequar isso a história alinhada a tudo que aconteceu eu vou ter um incremento né os jogadores podem trazer uma proposta pra mesa mas aí o mestre vai criar em cima então fica o sim mais sim porém né que o Felipe acabou de trazer então acho que esse é o melhor caminho só trazendo uma visão geral aí dessa parte do ah mas aí a pessoa pode criar o que ela quiser nem sempre vai ter uma intervenção depois do mestre e além de tudo independente do que for tem que fazer sentido né tem que ser verossimilhante perfeito cara isso que você tá falando me faz pensar de novo na ideia do metagame porque o metagame virou esse grande palavrão do RPG tu fala metagame já tá associado a alguma coisa negativa mas o que você tá falando traduzido em miúdos é que existe um metagame positivo sim porque o metagame é você pensar naquilo que você tá fazendo como um jogo e usar aquilo pra benefício as vezes é um benefício próprio né do tipo que é um metagame quando você tá jogando um jogo competitivo é você saber qual personagem que é bom qual poder que não é qual personagem que é bom contra o outro mas quando você tá jogando um jogo que não necessariamente você quer ganhar existe um metagame positivo jogadores que pensam no metagame de um jeito positivo são ótimos pra história no sentido de você falar RPG é um jogo que você pode fazer qualquer coisa e aí de repente você tem um jogador que fala ah meu personagem não entraria nessa caverna ele decide ir embora e visitar a mãe dele que tá doente do outro lado do reino aí você pode falar não beleza isso faz muito sentido com o personagem dele isso realmente é o que o personagem faria mas no final do dia RPG é um jogo então existe um metagame existe um metagame principal do RPG que é seu personagem quer estar aqui fazendo isso que nós enquanto jogadores nos propomos a fazer e quando você fala que seu personagem não quer fazer aquilo quer fazer outra coisa é o que o Justin Alexander fala no texto todo cenário ele tem um ponto de obstrução primário que é o gancho do cenário tem um gancho que se os jogadores e os personagens não aceitarem não existe não existe preparação possível então existe metagame positivo e aí isso me lembra aquela ideia do a quick primer for old school gaming do Matthew J. Finch que ele fala da coisa do pacto de suicídio então interpretar um personagem não quer dizer que você vai deixar seu personagem morrer a qualquer momento e você vai interpretar ele como alguém sendo burro e sei lá o que porque é isso às vezes o jogo se trata de desafios você tá numa masmorra e tem um negócio super difícil e você acaba estragando a diversão das outras pessoas se você é um cara que fica andando ao léu e aí você fala ah é como um personagem em agiria ele é meio desastrado e tipo ele pode ser desastrado mas ele pode ser desastrado de um jeito metagame que seja positivo do tipo quando ele pisou numa trap por acaso você enquanto jogador não queria pisar na trap mas você pisou você pode falar ah pô e aí ele foi uma coisa meio distraída porque ele é distraído e aí já vou contradizer o que eu mesmo tô falando que é eu falei da coisa do desafio mas ouvindo você falar Miguel eu fiquei pensando que muita gente principalmente no espaço OSR do RPG pensa o RPG enquanto nessa estética do desafio que é muito legal você tá na masmorra e aí você pensa em desafiar o jogador não o personagem e tal mas o RPG ele tem esse aspecto de jogo nesse sentido de propor desafio aos jogadores mas eu acho que às vezes certos jogos se beneficiariam melhor ao invés de propor desafio propor drama e o que é drama as pessoas gostam de dizer drama é tensão e resolução é você propor uma coisa que você não sabe o que vai acontecer ponto de tensão e o ponto de resolução que é como que isso vai ser resolvido e aí no RPG eu acho que a graça é você propõe uma situação tensa só que a resolução você não sabe às vezes você tem uma ideia como o próprio Jason Alexander fala pra cada ponto de obstrução problemático você propõe possíveis resoluções só que a graça do RPG é quando ele é dramático você sente que você não sabe o que vai acontecer em seguida então é isso às vezes não é muito o RPG enquanto desafio mas o RPG enquanto uma proposta dramática que você não sabe o que vai acontecer em seguida e novamente eu vou entrar em contradição comigo mesmo porque cara falando sobre essa ideia de enredo ver a situação a gente esbarra muito no lugar de falar você não pode preparar situações específicas o jogo é pra você descobrir enquanto você joga só que eu fico pensando tem jogos que são chamados jogos narrativistas que é essa coisa do jogo que prepara um terreno pra direcionar o RPG pra um tipo de história muito específico e aí tem jogos por exemplo como o Fiasco o Night Witch do próprio criador do Fiasco que é o Jason Monge que é a gente vai jogar esse jogo que é sobre sei lá emular esse tipo de filme que é o Fiasco emular esse jogo que é o Kame depois de ler Fargo essas histórias onde os personagens tem grandes ambições mas que no final vão ter destinos meio patéticos então você também direcionando a história tá criando uma estrutura narrativa de antemão e você tá brincando dentro dessa narrativa então essa ideia de criar aberturas dramáticas que você não sabe a resolução também nem sempre é verdade às vezes você como o próprio Fiasco tá dizendo o Fiasco é um jogo o próprio nome tá dizendo que vai ser um Fiasco são muito grandes as chances do seu personagem se ferrar no final então é muito legal ver como que na verdade também por mais que você afunilha a narrativa nesses jogos narrativos que quer simular algo muito específico do tipo Monster Heart você tá no High School dos Monstros a gente vai fazer um jogo sobre relacionamentos amorosos que você pode pensar que na verdade quase todo jogo é assim D&D lógico que varia o que D&D é pra cada pessoa mas ah um jogo de matar monstros um jogo de explorar masmorros um jogo de exploração coisas do tipo você tá de uma certa forma elencando o que é importante naquela narrativa pra usar ali as mecânicas de uma forma que você conte aquela história esse ponto de ter rótulos né tem certos tipos de RPG certas formas de RPG eu acho que ela é importante pra ter a base que é a proposta inicial que é o acordo velado ali que a gente falou pô vamos jogar D&D a gente sabe que é exploração que é luta que é ah vamos jogar fiasco a gente sabe que é narrativa que é zoeira então acho que isso é uma proposta inicial vamos jogar o jogo tal e dentro dessa ideia de metagame eu acho que por mais que tenha esse viés inicial de qual jogo a gente tá jogando ele tem uma base cara quanto mais rico for as possibilidades né trazer elementos de outros sistemas botar na mesa o que todo mundo gosta de jogar e por isso que é legal todo mundo tanto mestre quanto jogador tem a própria caixa de ferramenta né enquanto o meta for visando contar a história da melhor forma possível eu acho que não tem problema nenhum né pô nossas mesas ali com o Felipe mestrando quantas situações não tiveram da gente pô o personagem X se deu muito mal ô mestre eu posso me jogar e sei lá perder um braço pra poder salvar ele é o meta que eu tô tentando interferir na situação pra não deixar tão ruim mas eu tô abrindo mão de algo e pô vai gerar uma situação pô aquele personagem se sacrificou pelo outro ou enfim tem vários momentos que o jogador pode se intervir propondo uma situação nova que a história fique mais interessante e que talvez os dados e as regras não abarcariam não teria aquela possibilidade né o jogador veio com insight porque não deixar só porque é metagame tipo mas a história vai ficar muito mais rica né sim exatamente porque é isso eu sinto né que o jogo evolui muito quando o jogador ele também é um participante ativo na construção daquela narrativa e aí eu não tô nem falando da ideia que eu propus lá do Royce Cube que ele rola e fala o que vai acontecer ou desses jogos que não tem mestre do próprio fiasco né que o jogador de fato vira um pouco mestre é uma coisa simples né uma coisa quando o jogador tem liberdade de saber que as ações dele tem consequências no jogo né isso é o básico eu acho propor escolhas pro jogador ou o jogador próprio se propor escolhas e colocar ações que não são só qual dado rolar qual poder ele usar pra qual lado ele vai e qual criatura ele ataca no combate né porque essas escolhas são escolhas muito pequenas né que podem fazer jogos muito interessantes quando você pensa tipo um jogo tático forte em combate que lógico que vai atrair muita gente mas se você tá pensando num jogo de alta escolha vamos pensar assim né é legal você se dar liberdade se você é um jogador ou dar liberdade se você é um mestre de fazer isso que o Miguel tá falando né de tipo ó e se eu fizer isso será que acontece aquilo não tratar aquilo que o jogador trouxe como algo insignificante algo que não vai ter consequências né porque novamente acho que a característica de uma boa história de uma boa narrativa é que ações tem consequências ações geram coisas em cadeia aquela ideia de que você joga uma pedrinha no meio do lago e ela gera ondas ela não cai simplesmente nada acontece né por mais que sejam pequenas coisas elas tem consequências isso é muito legal pro jogador e pro mestre né por exemplo quando o jogador faz uma pequena piadinha pra um NPC e aí o NPC na próxima vez que ele encontra repete aquela mesma piadinha do tipo como se ela estivesse dizendo né olha personagem eu ouvi o que você disse me marcou isso foi engraçado ah isso aqui eu pensei sobre isso que você me disse isso transforma o jogo de uma maneira que você pode achar que é pequena mas que às vezes é isso que tá construindo a história no pano de fundo pensa só num jogo de masmorra que é como a galera gosta de dizer no OSR né um jogo de autoexploração que a gente não vai ter muito tempo aqui tem só duas horas pra jogar não tem muito tempo pra de fato ficar fazendo aqueles diálogos muito demorados e tal mas é isso a história às vezes se desenvolve nos pormenores assim né eu acho que quando a gente fala em criar enredo a partir do jogo é um pouco isso também né é você notar traçar uma linha e ir costurando essas pequenas coisas que os jogadores e o mestre vão falando juntos né que às vezes a história então se desenvolve a partir do momento em que você nota uma continuidade em uma coisa que você não tava percebendo antes isso tem a ver com necessidade isso se liga àquilo que tava lá atrás de repente você brincou duas coisas e você sente essa sensação de sentido né porque no final das contas é isso é dar sentido a algo que antes não tinha seja aquilo uma palavra uma ação seja o que for é a sensação é muito louca de quando tu pensa que cara se não tivesse cair daquele dado pô isso nada disso teria acontecido se aquela pessoa não tivesse falado ou aquilo nada disso teria acontecido tipo é isso que eu acho mais fascinante do RPG né se não fosse aquelas quatro pessoas sentadas na mesa e aqueles dados que aconteceram ali o resultado final não teria acontecido porque foi tudo emergindo ali né mas eu acho que o grande ponto geral aí de que eu né de ter aproveito depois de ler esses dois textos foi de que o Justin ele pegou reflexões e situações que o mestre vive e tentou trazer de uma forma um pouco mais lógica então tinha coisas que eu já fazia que era sem um processo definido ou que eu fazia no acaso que agora eu vejo tipo caraca eu já faço isso mas se eu organizar dessa forma fica muito melhor mas se eu levar esses pontos de consideração que o Justin abordou eu consigo alinhar um pouco melhor a minha forma de preparar sabe gastar menos tempo ter uma sessão melhor enfim então o que eu tô levando aqui pra essa jornadinha depois desses dois textos é isso de usar esses insights que ele trouxe pra uma preparação melhor e umas sessões mais divertidas é isso mais uma vez um texto do Justin Alexander com suas dicas de mestre de ouro e muito obrigado então Miguel por participar mais uma vez do nosso podcast Tomos Revelados está sempre com as portas abertas pra você estamos juntas valeu pessoal um grande abraço valeu você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários se você gosta do nosso conteúdo considere apoiar a Moira Games no Apoia-se basta entrar no link apoia.se barra Moira Games você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io no endereço moira-games.itch.io junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio boa jogatina e até a próxima tchau